Pela primeira atividade tática da semana, a única que o Lark deixou a gente acompanhar, inclusive, tem mais outras para serem realizadas, parece que as principais dúvidas que ele tem aí são no setor de meio campo. Você, inclusive, em determinado momento, chegou a ganhar a posição do Adilson, em parte do treinamento. É um setor que realmente tem causado algumas dúvidas no time? Você acha que dá para conquistar, reconquistar uma posição? Sei que foi bem, inclusive, nas ausências do Adilson. Boa tarde. Como você falou, foi colocada algumas opções ali que o Thiago quis fazer um teste na equipe, então a gente não sabe qual é a equipe ainda que o Thiago está pensando em colocar contra o Flamengo, então a gente vem treinando bem, se dedicando para quem ele optar colocar em campo, para a gente poder estar preparado e dar o nosso melhor para estar sempre ajudando a equipe do Atlético. Até por conta disso, o Thiago se mostra ainda sem aquele time considerado titular, nos treinamentos e quando tem oportunidade tem que mostrar serviço para, quem sabe, agarrar uma chance de vez e continuar no time? Cara, a gente tem um, dá para perceber, é óbvio, um elenco muito qualificado, então não existe, o que o Thiago passa para a gente, não existe uma equipe ainda definitiva para continuar jogando em sequência, a gente vê que cada jogo é um jogador diferente que vem jogando, então é uma forma que o Thiago vem trabalhando com a equipe, de todo mundo estar tendo oportunidade, então isso é bom, isso é perfeito para os nossos colegas, então para quem não vem jogando também ter uma oportunidade, e a gente espera estar sempre podendo estar ajudando, estar ligado no trabalho, naquilo que ele vem passando, então o que ele passa para a equipe titular, ele passa para a equipe suplente, então é um trabalho bem feito, e espero a gente estar todo mundo ligado no que vem fazendo, para quando entrar poder manter a mesma forma de trabalho. Zé, você falou que o Thiago não passou ainda para vocês o time, quem vai jogar, quem serão os titulares contra o Flamengo, isso não é pior, não atrapalha um pouco a preparação, talvez, se você souber que você vai jogar desde o início da semana, já fica talvez um pouco mais concentrado do que souber, por exemplo, no sábado, você vai jogar e tal? Cara, depende muito da pessoa, né, depende de como está a sua cabeça, o seu pensamento, eu acho que é um treinamento bom, que você vai poder estar brigando no dia a dia o seu espaço para o seu colega, então, de trabalho, é uma equipe que vem treinando normal no dia a dia, que briga pela disputa sadia, então, a gente vem fazendo esse trabalho, o trabalho é muito bom que o Thiago vem fazendo, a gente sabe que, como eu já falei, é a cabeça mesmo estando focada naquilo, que o Thiago vem passando, então, é bem bacana, eu acho bom, para mim é bom, no meu modo de ver, então, não sei para os meus outros colegas, mas o meu modo de ver, isso é muito bom, ajuda bastante. Zé Welleson, pelo que a gente vem acompanhando aí do trabalho do Laga, até você jogou junto com a Dilson no jogo contra o Corinthians, mas depois ele não repetiu mais esses dois primeiros volantes juntos, me parece que é uma disputa entre você e o Adilson, o que você acha que você ainda precisa melhorar, em quais aspectos você fica tentando evoluir para, quem sabe, conseguir essa vaga no time, em definitivo, o que você acha que precisa evoluir? Cara, sobre isso, sobre vaga definitiva, eu estou bem tranquilo, a gente sabe que tem que estar no dia a dia, sempre estar melhorando, se aperfeiçoando, buscar o seu melhor, o seu ideal, para sair jogando ou não, o importante é a gente estar sempre adequado àquilo que a gente vem fazendo, e para estar mantendo o nível, quem seja sair jogando, ou eu, ou a Dilson, ou o Galdezani, é a opção do Thiago, a gente sabe que joguei contra o Corinthians, na minha moda de ver eu fui bem, mas o Thiago optou por colocar outro atleta, então foi o Galdezani, então é a equipe mais ofensiva que foi contra o São Paulo, então, por mim, assim, foi bem tranquilo, pude absorver bem, e quando entrei, eu pude dar o meu melhor, eu pude ajudar a equipe, estar sempre determinado para estar sempre ajudando. Zé, são dois jogos aí que o Atlético fez fora de casa recentemente, considerando também o clássico, foi em Belo Horizonte, mas com maioria de torcida adversária, esse terceiro confronto agora com o Flamengo, com relação a esses dois jogos que passaram aí, a avaliação que você faz, são pontos que foram conquistados, contra adversários que estão ali, numa mesma faixa de tabela que o Atlético, mas dava para ter conseguido um pouco mais, ficou essa sensação de que, pelo desempenho que foi demonstrado, pelas características, como os adversários entraram em campo desfalcados aí, de muitos titulares, dá para ter conseguido um pouco mais, ou você acha que esses pontos conquistados aí, na condição de visitante, são pontos para serem comemorados também? A gente quer sempre conquistar os três pontos, né, que é o ideal, para a gente estar crescendo na tabela, mas esse ponto, a gente comemora sim, a gente sabe que, a nossa equipe adversária jogou com, com o time dele reserva, então, a gente poderia ter dado um pouco mais, mas é clássico, né, é iguala na hora de entrar em campo ali, não tem essa de estar com o time reserva ou não, é um jogo atípico, então, os nervos estão, a folha da pele estão lá em cima, então, é um jogo bem nivelado, como foi, mas esse ponto foi fundamental sim, para a gente continuar na sequência do brasileiro. Zé Welson, pedi até licença para os colegas aqui, para fazer uma pergunta diferente, a gente vai viver daqui uns dias um momento importante no Brasil, que é as eleições presidenciais, e muita gente discute o que pode ser melhorado em relação à vida das pessoas, igualdade, por mais que várias pessoas tenham ideologias diferentes, eu queria te perguntar se você acompanha esse tipo de discussão, e também o que você pode esperar do próximo presidente da república? Cara, sempre quando eu estou em casa assim, está sempre passando, está sempre, a gente está sempre ali, sempre revendo, então, a gente sabe que está tendo essa reviravolta aí, então, é um processo bem, bem complicado, a gente espera que possa melhorar bastante, bastante o que está para acontecer aí, mas, eu acompanho muito pouco sobre, sobre a eleição, mas, espero que possa acontecer coisa para estar melhorando o Brasil, O Zé Uérez, Flamengo no Rio de Janeiro, Maracanã, o Flamengo não vive um grande momento, vive uma situação de pressão com o seu treinador, como você vê esse jogo aí de domingo, que é uma final para o Atlético, um confronto direto aí, como que vocês estão conversando sobre essa partida, e o que rodeia ela também, essa questão do Flamengo pressionado? vai ser mais um jogo difícil, como vencendo todos esses que a gente vem enfrentando, como São Paulo, Atlético, Paranaense, Cruzeiro, então, é uma equipe muito qualificada, uma equipe de grandes jogadores, a gente espera estar bem concentrado, nosso objetivo quando a gente vem fazendo, para estar dando sempre o nosso melhor, para conseguir os três pontos, independente, a gente vai jogar fora de casa, mas a gente tem que estar apontado, nessa sequência aí agora, não podemos mais despediçar a ponta, como a gente vem despediçando, então, a gente tem que estar apontando, a maioria das vezes, fora de casa, que é o mais importante, que em casa a gente está fazendo nosso trabalho, o dever de casa, então, a gente tem que buscar esses pontos lá fora, que vai ser muito importante, para a gente estar continuando crescendo na tabela. Valeu, 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 e aí, valeu, valeu, Obrigado.